Não para que não consiga fazer leitura Não, porque não consiga, então você acha que tem que cantar? Mota a linguagem a você! Aleluia! Olha essa garoto! Aleluia! Aleluia! Você não vai encontrar o Pedro, nem o João Morão, tá? Ele não vai lá. Agora eu vou pregar e apalhar. E reconheceram, eu termino aqui. E reconheceram. Por que reconheceram que era ele? Porque ele estava louvando. Amor, você já vem com alguém quando começa a rodar? A raiva ao irmão. Ali, deixa eu ver. Vou dar o quê? Ali. Olha os olhos. Ele tá muito bem. Já dá uma. Né? Em trás da gente da glória. Aleluia! 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 O perfil As festas De um pedidinho A gente mal dá o ego Nem olha nos olhos Com medo de ser assaltado A gente grava a prisionomia De quem está na evidência De quem está em movimento Aí a gente grava Ah, aquela irmã é a gente Aquela irmã que rege assim Aí a gente grava Para gravar a prisionomia E todos o reconheceu Reconheceu por quê? Porque agora ele está vestido de um Ele não está em qualquer lugar do tempo Não Ele não está na última cadeira do tempo Não, mas não está na última cadeira Mas ele está lá no pedido de ser um bom Do maior palco de gineões Da época Do lado De Pedro e João Aí tiveram que reconhecer Jesus está dizendo Vocês vão reconhecer quando ele está na louca Mas depois do que eu fazer na vida E depois dos olhos vão ser virado em baratinho A pena que reconhecer é ela mesmo É ele mesmo Quem vai ser a nova regente é ela mesmo Levanta a mão de Deus Levanta a mão de alguém no terceiro andar Levanta a mão de alguém no terceiro andar E diga até logo que reconhecer O que Deus vai causar na tua vida O meu ministério da tua história E vão ficar espantado mesmo Dizemos, é ele, é ele, é ela Porque Deus entrou pra causar esforço Dizemos, é ele, é ele, é ele, é ele E ele, é ele, é ele, é ele, é Ele, é ele Você pode fazer o trabalho pra se 너 acompanhar Por favor, deixe alguém que está solado, porque não se depender, olha para ele, olha para ele e diz assim, se depender desta mão aqui, se depender desta mão aqui, você vai estar indo para a pedra de salão. O lugar mais almejado, lugar mais calgado, quem é que não quer pregar com pedra de salão? Acontece! Cruzou na minha filha! Cruzou, Cruzou! Olhe por ele. Olhe por ele. Passa um pouco do que você tem por ele. Olhe, olhe, olhe... Ninguém não tem olho pra te dar muita coisa. Mas eu vou te dar! Eu tenho joelhos, eu tenho uma alma, eu tenho uma sábio, eu tenho um sentimento de convenção, Eu tenho um sentimento de compaixão Volta comigo, volta comigo Olhe por ele Não requise na vida dela, não requise na vida dela Fica se prepara pra voar Se prepara pra levantar o mundo a virada Se prepare pra levantar o mundo a virada Vai ter virada de estouros Aí, galestiano, você vai voar Chama quando vai voar, não vai voar Não precisa, se você deseja pra seu bem Me diga assim, vai voar Se defender da minha mão, você vai voar Se defender da minha decepção, não vai voar Se dependendo me ajuda, tu vai voar! E agora? Eu queria ir lá pra ver a cara da equipe que foi retirada Cinco anos, seis horas atrás, vamos lá retirar Chama-me, mas cadê? Cadê? Fosse lá na Bahia, oxe! Cadê a João que deixou aqui? Vão ter que mudar de lugar pra me achar Quer te achar? Vai ter que andar no lugar que tu anda Opa, tu tá sumido! Não é isso, não é que tu não anda no lugar que ele tá andando agora Araba-chura, manda na bala Sabe o que eu faço? Tá sumido, eu faço! Tô bom! É que tu vai me procurar no mesmo lugar que ontem Eu não tô mais voando! Agora eu tô voando pra outras portas Agora eu tô voando em Alfredo e de Salomão Eu tô voando em outro lugar Quem me achar vai ter que voar comigo Amor! Te de слова, onde dá Glória e Jesus É, Deus te amando a glória de Jesus Não dá que voa em Jesus So que vocês coloquei pelaБras afeita lá Abraça essa companhia fiel que Deus te deu Abraça esse companhia fiel que Deus te deu E se depender da minha mão tu vai voar Vem aqui o joio e voar Depender da minha mão tu vai voar Se depender do meu glória, do meu aleluia, do meu terra Tu vai voar Letra, 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 letra Cala o açúcar, pensa bo, нельзя não snake nem meu Vem depois de receber, vem depois de receber, vem depois de receber, vem depois de receber, vem depois de receber Me ajuda! Precisa emagrecer Pode passar lá e comprar O irmão tem tanta unção Que em vez de encornar O efeito é comprar e emagrecer Feito de mandioquinha Pra deixar todo mundo maquinho Passe lá e adquire o seu Você vai pra museu de grão Você quem quer comprar e talvez Receber o dinheiro Você pode me emprestar no preço do doutor De camisa azul, levanta a mão doutor Os caras de advogado, né? Levanta os pezinhos assim Os pezinhos Levanta os pezinhos assim O cara tá devogado, os montanhos Pode pedir emprestado pra ele Jesus trazendo que ele tem dinheiro E ele vai tudo na chave Obrigado! 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 Aplausos 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 Obrigado.